Você está no canal da PS Videoaulas e hoje eu tenho a satisfação de receber o meu colega, o engenheiro Romulo Polari, que vai falar nesse episódio sobre licitações de obras públicas. Eu gostaria que ele fizesse as primeiras considerações aí, professor, por favor. Inicialmente eu queria agradecer ao professor Paulo pelo convite, né? Nós já estávamos alinhando esse encontro há algum tempo já e por algumas situações não conseguimos, mas em virtude desse curso que estamos ministrando hoje aqui, aproveitei, o professor Paulo já está aqui e vamos aproveitar essa oportunidade para tratar um pouco desse tema tão importante, né? Aproveito a oportunidade também para parabenizar ao mesmo tempo que convido todos vocês que ainda não conhecem o nosso psvideoaulas.com, né? É um site que eu, um canal que eu sigo e acho que contribui bastante com o aprendizado de engenharia, né? Eu não tive a oportunidade de ter isso na minha época de graduação, teria facilitado sobremaneira, né? A nossa aprendizagem, porque hoje tem um recurso aí disponível com tecnologia que você manja muito bem disso aí, né? Inclusive, pessoal, eu estou até bolando aí um evento. Já estávamos conversando hoje sobre isso e já tem o primeiro aluno que seria eu. Já tem um inscrito aqui, já. Já tem um inscrito, né? Portanto, já, coitado, de repente, né? Tem coisa nova aí, viu? Pois é. Bom, é o seguinte, pessoal, então não sai daí. Se você não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Engenharia é da APS Estamos de volta aqui com o professor Ron Pollari e eu gostaria que você fizesse, professor, já as suas primeiras considerações aí. As obras públicas, né? É um cenário à parte, porque ela trata de duas grandes áreas de conhecimento, né? Então, tem a parte técnica toda nossa de engenharia, que envolve fundação, geotecnia, estrutura... A engenharia é propriamente dita, né? A engenharia é propriamente dita, mas também orbita em uma ciência que não é muito comum para o final de engenharia, que é o direito. Então, quem está diretamente ou indireta relacionado a esse mercado de trabalho, de execução de obras públicas, tem que transitar entre as duas áreas. E aí, o que é o complicado. E é interessante registrar que nem só também o pessoal do direito costuma ter muito sucesso nesse negócio, porque exige o conhecimento das duas áreas. Então, assim, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, eu até acredito, e os profissionais referências nacionais são dessa forma, é mais fácil um engenheiro que avança nessa área de direito para obras públicas, né? Porque eu acho que o núcleo principal continua sendo engenharia. Conhecimento mais necessário. Além da matemática, né, professor? A gente estava conversando. A matemática, não só financeira, como trabalhista, né? Porque a matemática tem que aplicar índices, uma série de coisas para você chegar no custo de hora, no próprio levantamento dos custos unitários, né, dos serviços. Exatamente, professor. Tem bastante regras associadas à execução de obras públicas. E um ponto interessante para levantar esse debate é isso, né? Não se sabe ainda por que as faculdades, com raríssimas exceções, não dão a devida atenção a esse tema, que é o de licitação e contrato de obras públicas, né? Eu até provoco aqui as faculdades que reflitam a respeito disso. É importante ter alguma disciplina no modo, no matriz cultural de gerência civil, porque é um grande mercado de trabalho, né? E isso, como a gente vem falando aqui, esse monte de regras associadas a essa execução de obras, legislação, jurisprudência, trabalhista, enfim, a própria lei de licitação, que aí por si só já é um mundo de regras, né? E o desconhecimento dessas regras pode gerar algumas situações que o profissional geria. Inclusive, se vincular a situações de superfaturamento, sem saber. Involuntários, né? Involuntários. Não necessariamente para você se envolver com um caso de superfaturamento, precisa haver a má fé. Então, no curso aqui, nós citamos 26 situações de superfaturamento por mero desconhecimento técnico que você pode ocorrer. E nós, como profissionais, não podemos ter aquela desculpa. Ah, não sabia, né? Então, tem que saber. Então, eu gosto de repetir sempre essa frase, professor, que as normas são para os engenheiros, assim como as leis são para os advogados. Então, tem que parar com isso, dizer que engenheiro não gosta de ler, que engenheiro... Porque a gente precisa, não é? Porque só as normas já demandam uma leitura detalhada, porque não é uma leitura qualquer. Porque as normas são o mínimo que a gente tem que atender. Porque a gente tem visto que muitos dos nossos erros construtivos, eles estão justamente aí. No não obedecimento às normas. Então, aqui, juntando agora essas duas áreas, né? Eu disse conhecimento técnico, tratamento de engenharia, você falou muito bem. E a parte de direito associada às obras públicas é que vem configurando o atual cenário, né? Então, não precisa de grande esforço. Eu garanto que qualquer uma das pessoas que estão nos achando agora, se fechar os olhos agora, consegue elencar algumas obras paralisadas que já incorporaram a paisagem das cidades aí, na sua cidade interior, onde você está agora. Se você pensar... Em qualquer lugar do Brasil, né? Do Brasil, né? Inclusive, a TV está passando esses comentários, né? Constantemente, constantemente você vai ver matérias sobre obras paralisadas, né? A título de exemplo, e com números de 2017, você pode consultar isso no portal do Tribunal de Conselho de Pernambuco. Existe agora um... O Tribunal de Conselho de Pernambuco divulga anualmente um inventário de obras públicas paralisadas naquele estado. Então, o relatório publicado recentemente aponta que, em 2017, o cenário é, em Pernambuco, de 1.546 obras públicas paralisadas. São 6 bilhões de reais contingenciadas dessas obras que poderiam estar atendendo. Ou seja, além das próprias obras que não quiserem... O que é que é uma obra pública? É um hospital, é uma creche, né? Então, tem um impacto social... Uma finalidade, né? Tem uma finalidade para a comunidade, tão carente que é do nosso país. É um saneamento, é um hospital que está deixando de ser atendido. Então, assim, uma obra pública sobre paralisar não é uma coisa desejável para ninguém. Além do problema que, para você dar restarte nisso aí, além dos problemas burocráticos a vencer, ainda tem uma questão do custo, né? Você desmobilizar e mobilizar na construção civil, isso tem um custo. E ele é altíssimo. Às vezes, até chega ao ponto de ter que demolir o que foi feito para fazer de novo. Depender do caso concreto, pode ter situações que deixou lá uma situação aberta, que depreciou uma determinada etapa de serviço lá que precisa ser refeito. Então, além do próprio prejuízo, propriamente dito, não atendimento no tempo certo, deveria, pode ser, prejuízos concretos, de materiais que se ter horário, porque uma coberta que não chegou ao ponto de ser colocado o telhamento, que está com madeiramento exposto por muitos anos, vai depreciar. Então, quando for recomeçar, tem que fazer toda a estrutura de madeira. Então, foi pago duas vezes o valor correspondente ao madeiramento, por exemplo. Bom, pessoal, mas vamos entrar agora na parte mais tétil. Eu gostaria que você desse uma explanação aí no que tange essa... Essa matéria, né? O que é que você acha que é importante passar para aqui, para os nossos ouvintes? Bem, é assim, obviamente que isso é um tema extremamente grande, né? Tanto que eu ministro esse curso com uma carga horária de 16 horas, onde eu tento elencar os principais pontos, né? Pois agora você vai ser mais sucinto ainda. Já que existem tantas regras, né? Então, eu escolhi alguns temas que são mais polêmicos, né? Um tipo são os regimes de execução definida na legislação, né? Então, a obra pública, ela pode ser executada ou trazer os dois principais, sobre dois regimes. Regimes empreitados por preço unitário e empreitados por preço global. Então, isso é um tema extremamente polêmico, né? E tem consequências jurídicas que os engenheiros não costumam saber muito relacionado a isso. E é uma primeira dúvida, né? Sou eu que escolho quando eu coloco o unitário, o global, né? Não, a especificidade do serviço, né? Exatamente. A título de exemplo, assim, é intrínseco à natureza do objeto. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. São duas coisas que você vai analisar. A natureza do objeto e o grau de precisão, o grau de maturidade... Trabalhamento e detalhamento, né? Os projetos, por exemplo. Então, imagina uma obra de restauração de uma igreja. Então, esse é o objeto, tem a natureza, é intrínseco à natureza desse objeto. Há imprecisão. Mesmo que você desenvolva todos os projetos relacionados àquela obra de restauração, a probabilidade de haver grandes surpresas no orçamento desse entendimento é grande. Então, não é recomendado pelo Tribunal de Conta da União. Existe um acordo muito interessante para quem quiser estudar isso, que tratou somente esse tema de empreitada do preço global, que é o Acordo 1977-2013-TCU. É uma verdadeira aula sobre as principais diferenças entre esses dois regimes. A título de exemplo que a gente está falando agora, a escolha, né? Então, em virtude da natureza, então, uma obra de restauração não deve ser optada por um regime de exerção do preço global. Assim como as reformas, assim, de uma forma geral, né? Porque você nunca sabe onde é que vai dar aqui. É diferente de uma obra do zero. Exatamente. Você tem total controle do que você está fazendo, não é, professor? Exatamente. Então, uma reforma que você estimou que ia precisar de uma demolição de reboco de 10 metros quadrados, você, às vezes, quando começa a quebrar aquele reboco, na verdade, viu que tinha uma coisa por trás que precisou tirar uma área de 100 metros quadrados. Não obstante isso, a própria legislação já permite um limite de acréscimo de aditivo maior para esse tipo de obras. Porque também, quando você começa a fazer essa restauração, pode abalar uma outra estrutura e você ter que gerar uma outra demolição e isso aí não tem fim. E por que isso? Porque, em frente ao preço global, a grosso modo, tem uma dificuldade maior de a celebração de termos aditivos. E, mais à frente, iremos falar sobre isso. Então, uma coisa que é mais dificultosa a celebração de termos aditivos, em determinadas situações, vamos falar mais na frente. Então, se é mais dificultoso ter aditivo, já que se contrata com o preço certo e global, se a obra tem grande probabilidade de ter muita quantidade de surpresa e, consequentemente, aditivo, não é lógico, não é razoável você juntar essas duas coisas. Então, para esse tipo de obra, não é uma opção você escolher se é com o preço global. Nem é prudente, nem é tecnicamente viável. Exatamente. Você gerou um problema lá na frente. Já, diferentemente disso, uma construção do zero, como você falou, então, imagina uma construção de um hospital, mesmo que seja grande. Mesmo ser complexo, por mais complexo que seja, se ele for muito bem planejado e estruturado. Se o escopo for bem definido, todos os projetos, todas as matérias, arquitetura, estrutura, fundação, sondagem, que a gente diz no ponto crítico. Começando do início. Começando do início, sondagem, ensaio da absorção. Então, assim, com um escopo totalmente definido, não haverá grande surpresa. E aí, nesse tipo de caso, sim. Então, a natureza do objeto está em príncipe, essa natureza, uma possibilidade grande de precisão. Agora, essa é a primeira metade da condição. A primeira condição é atendida. A segunda condição é o quê? Escopo amadurecido. Eu desenvolvi, por exemplo, se você quer licitar um hospital com uma planta abate de arquitetura, o seu escopo não está pronto. Apesar da primeira condição ser atendida, ou seja, a natureza do objeto é paciente disso, você não desenvolveu o escopo. Porque as coisas têm que acontecer, no caso, concomitantemente. Então, não adianta atender por uma parte e não atender por outra. É uma combinação de fatores, né? E aí, por isso que, para esse tipo de objeto, se recomenda. Então, em sendo construção e escopo definido, também não seria uma opção sua escolher o escritário, né? Já é uma recomendação lá do Acordo 1977-2013, que, para esse tipo de caso, você deve utilizar em pegada por preço global. E aí, já pegando um gancho nessa questão de escopo, né? É um ponto que gera muitas dúvidas também, pessoal, e muitos problemas dessas paralisações de obras públicas, vem por conta disso. Escopo, seja obra pública ou privada. Começar uma obra sem o escopo estar adequadamente definido, né? E é importante frisar, e aí é confusão, talvez por a terminologia que a própria lei trouxe. No artigo 7, lá da lei de licitação, ele fala que só é possível licitar uma obra pública quando houver, segundo o inciso I, um projeto básico desenvolvido. Aí parece que o básico é uma coisa insuficiente, né? Mas não é. E aí, durante muito tempo, e ainda existe muita gente, que entende que um projeto básico, talvez por essa tecnologia, refere-se à planta de arquitetura. Mesmo que seja um grande volume de planta de arquitetura. É bom que você diga, né, pessoal, que tem que reunir todos os projetos complementares. Isso, e aí dou a dica, né? O Ibraop, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, né? Ele desenvolveu algumas orientações técnicas. E a primeira delas, a Orientação Técnica 01, de 2006, trata exatamente sobre o projeto básico. E nela, vai lá no site do Ibraop, Ibraop Instituto de Auditoria de Obras Públicas. Orientação Técnica Nº 1. Ele pegou, já porque é um tema muito polêmico, foi um grupo de vários auditores, de vários tribunais de contas, e foram tentar minimizar um pouco o que é, nos termos da lei, um projeto básico. Todos os índices que são nessa sala. Instalações elétricas, projetos estruturais, projetos de instalações telefônicas. Então, assim, não é o que se pensar. A primeira coisa é, não é só arquitetura. São todas. E num nível, já, relativo de desenvolvimento. Não é essa coisa que todo mundo pensava. Aí, por isso que é o problema, né? Aí, quando se desenvolveu o projeto executivo, vinha uma grande quantidade de surpresas. E, às vezes, mudava o objeto como um todo. Daí que, em 2010, já o TCU, já são vários achados na federa, gerou a Súmula 2001, de 2010. Na qual ele deixou claro lá, ou seja, a Súmula, para os que não conhecem, é quando vários acordos da SEU são julgados numa mesma direção e que eles não têm mais nenhuma dúvida sobre aquele entendimento. Aí, bate o martelo. Bate o martelo e vira uma Súmula. Então, a Súmula 261, de 2010, traz a seguinte, em redação, vou falar alguns termos aqui. Então, em licitações de obra de engenharia, é necessário a aprovação do projeto básico, como eu disse, adequado e atualizado. E trouxe uma frase até, de certa forma, impactante. Constituindo, prática ilegal, o desenvolvimento de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente licitado. Vou dar um exemplo aqui. Você licita um prédio, dez pavimentos, por exemplo, em estrutura de concreto armado, e durante... fez um projeto básico nessa direção, e durante a execução da obra, fez um projeto executivo que muda isso para a estrutura metáloga. Com todos os benefícios que ela pode ter. Porém, isso é a luz da Súmula 261 ilegal. E por que é ilegal? Eu gosto muito no curso aqui de falar isso. Mas vamos só decorar. A Súmula 261 diz que é ilegal. Não, por quê? Porque isso é terreno fértil para alguns construtores, infelizmente, na realidade, para dizer que há de má fé, mas na linha de querer maximizar os lucros dele. Vamos dizer que está no papel dele. É maximizar o lucro da empresa, e uma das formas é essa. Ele faz o quê? Porque ele, tendo a ciência, conhecido jogo de planilha em obras públicas, ele tendo a certeza de que ele vai fazer essa pressão, e esse item vai mudar para a estrutura metáloga, porque ele vai chegar para o prefeito e vai dizer, prefeito, eu vou entregar a sua obra mais rápida, a estrutura metáloga que executa mais rápida, e é verdade, mas não importa. Foi licitado com o concreto armado. Ele vai fazer esse trabalho, e ele sabe que esse item concreto armado vai sumir da planilha, e dura a exerção do contrato, e entra a estrutura metáloga. Vou fazer um exemplo bem absurdo. O que é que ele vai fazer? Colocava na proposta de prefeito da licitação, e faz a estrutura de concreto armado ao custo de R$1. Isso é um exemplo extremamente extremado. Porque ele tem a certeza que isso vai sair depois. Na execução do contrato lá na frente, ele tira esse item, e entra o aço a preço do mercado. Ele não vai entrar com o aço superfaturado. Mas aí a proposta dele... Aí não teve concorrência, na verdade, né? Não teve concorrência para aço. E além disso, ele deu a falsa impressão que foi a melhor proposta. Então, digamos que a licitação foi de R$10 milhões. Ele ganhou com R$9 milhões e R$5 milhões. Foi a melhor proposta. Mas, esse R$9 milhões... Ficou mascarado. Ficou mascarado por uma coisa que ele armou. Ele sabe que vai sair mais rápido. Então, gente, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte. Qualquer solução, ela tem que ser feita previamente. Depois que foi feita a licitação, tem que se fazer aquilo que foi contratado. O executivo vai avançar um pouco no detalhamento. Se for... Se for a instalação... Se disputa antes a solução técnica. A solução técnica é antes. A solução técnica é antes, né? Depois que está lá, tem que executar. Situações supervinientes, que pode acontecer alguma coisa que muda. Mas, regra não. Bom, só mais continuando. O que a gente tinha combinado aí, você ia falar sobre alguns pontos importantes aí que a gente até destacou aqui anteriormente. É. Na ótica de superfaturamento, apesar de ser 26 exemplos aqui, eu gostaria de citar só para a gente ver quantas possibilidades nós temos. É muito comum em projeto estrutural, e aqui a gente tem muitos colegas que atuam na área de projeto estrutural, os quadros de quantitativo do projeto estrutural já vir com um percentual de perdas aumentada nos quantitativos. Porque isso é uma configuração padrão do programa do carro estrutural. A não ser que o projeto... E que o usuário pode interferir, né? Pode interferir. Mas é, digamos, a configuração padrão, é muito comum colocar. Até porque o projeto de gente sabe que você não pode comprar o quantitativo daquilo. Tem que ter um aumento que tem perdão. Só que no trato de construção de obras públicas, as composições... Mas você pode até usar isso aí para a execução da obra. A execução. Desde que você saiba que para montar a planilha orçamentária da obra, pagar a construção é outra coisa. Então, geralmente, o que é o desconhecimento técnico que faz? A planilha orçamentária, as composições de custos de aço, geralmente já vem o insumo aço dentro da composição aumentadas, inclusive em 10%. Só que tem que ter conhecimento de engenharia. Saber abrir uma composição, estudar uma composição de custos de itália. Então, se já dentro da composição já é contemplado as perdas, você não pode usar aquele quantitativo que está lá na prancha. Então, é muito comum o quê? O profissional chega, pega aquele quadro de aço da plancha, pega aquele quantitativo, joga na planilha, pegou e pagou. Pronto. Você pagou perdas em duplicidade. Já estão pagas na composição de custos de itália e você aumentou os quantitivos. Então, essa diferença entre esse preço proveniente dessas alterações é configurado superfaturamento. Então, um outro caso... E até involuntário, né? Involuntário, por mero desconhecimento técnico. Mas essa desculpa... Não vale. Não vale. Infelizmente, não vale. Dando um erário, você vai responder por isso aí. Inclusive, tem que restituir esse valor. Rezar para ainda ter uma planilha na frente para glosar eventualmente isso da composição. E para a gente estar falando de composição, professor, por que você desse uma luz aí sobre essa parte de composição? Como esse detalhamento, né? Nós temos hoje guias, né? Tem um preço base agora, né? Que é o SINAP. O SINAP, realizado recentemente, né? Vem melhorando bastante. Que é da Caixa Econômica Federal. Mandido pela Caixa Econômica Federal. Atualizados os insumos mensalmente por região do Estado, né? E isso é que é válido com... O preço de mercado. O preço, né? Para você dizer se está a mais ou a menos de alguma coisa. É uma referência. Então, chegou a palavra. Exatamente. Então, assim, o que é que o decreto 7.983 fala lá? Então, a gente tratando o custo global de uma obra pública deve ser feito a partir de custos unitários cujo limite superior é o correspondente dele lá no SINAP. Resumindo, se no SINAP, esse sistema, tem um serviço alvenaria com a especificação que você quer e que ele custe R$ 50,00 no metro quadrado, nenhuma contrata... Aquilo para o Brasil, para o ordenamento jurídico brasileiro é o justo preço de mercado. Então, nenhuma obra pública pode existir um custo unitário para aquele item superior àquele lá, de R$ 50,00. Pode existir outros bancos de composição. É muito comum as companhias de habitação, as concessionárias de... Exemplo, a nossa Cajepa, Embasa, ter bancos de composições próprios. Pode usar? Pode. Também está definido no decreto. Desde que não ultrapasse esse teto que a lei define lá. Nosso exemplo aqui seria de R$ 50,00. Então, é muito importante conhecer isso. E hoje o material está muito bom no site da Caixa, lá. Tem uns cadernos técnicos das composições que definem os critérios de medição um ponto importante e também geram outro tipo de situações. Já vamos em três aqui, só nessa conversa. Então, qual é? Era muito comum antigamente se discutir o critério de medição. O que é isso? Vamos dar o exemplo da alvenaria. Então, você tem uma parede com a retroficação, tem várias aberturas, as portas, as janelas... Os vãos, né? Os vãos, como a gente costuma falar. E aí, digamos que a alvenaria seria R$ 50,00 no metro quadrado na sua planilha. Quando eu vou medir esse contativo na obra para pagar a construtora, eu desconto ou não desconto essas aberturas? Aí entra o conceito do área líquida, né? A área líquida, que é o totalmente descontamento. A TCPO existe um critério diferente, é aquela questão dos dois metros quadrados. Mas o SINAP atual, em todos os cadernos técnicos do serviço da alvenaria, está claro lá. O critério adotado como premissa daquela composição é a área líquida. Então, hoje, quem pagar área bruta em obra pública de alvenaria ou utilizar o critério de medição da TCPO, 12 metros quadrados, vai fazer a mesma coisa. Super faturamento por inadequação ou utilização dos critérios de medição e pagamento. E sem contar, né, professor, que mesmo em alvenaria existem diferenças nas alvenarias. Exatamente. E hoje o SINAP trouxe uma modificação que muita gente da parte do gênero que não fica, né? foi a separação em quatro, vejam, o mesmo tipo de alvenaria, por exemplo, pode ser enquadrado em quatro situações diferentes. Quatro situações. Vamos dar um exemplo aqui. A alvenaria é um bloco muito comum aqui na nossa região nordeste, que é o bloquinho de cerâmico com furo na horizontal de nove, dezenove, dezenove. Então, nessa mesma alvenaria com argamassa 1, 2, 8, lixo de 1, 2, 8, ele tem quatro situações, quatro tipos de composições hoje. Para paredes com alvenaria área líquida maior que seis, área de paredes maior que seis e menor que seis metros quadrados. E cada uma dessas com ou sem abertura. Então, para cada serviço, por exemplo, da alvenaria, existem quatro custos unitários. Se você for lá na tabela do SINAP hoje, vai ter quatro composições. Por que isso, professor? Por conta da produtividade, que é diferente, né? Produtividade, né? Assim, é muito fácil você compreender que um pano maior e sem abertura é muito mais fácil para o pedreiro executar. Ele vai ter um rendimento maior, né? Um rendimento maior. Então, o custo unitário, ele tende a ser menor, né? Então... A mão de obra, né? Principalmente na mão de obra, né? A gente viu o exemplo aqui no curso dessa mesma coisa aí. A diferença entre o menor e o valor desses quatro chega a 13 reais por metro quadrado. Então, repare se você pegou o mais caro, foi por desconhecimento técnico, foi lá no SINAP, digamos, às vezes, você não conhece essas regras. Pegou o primeiro que achou, ah, fica rezando. O orçamentista, às vezes, fica rezando para encontrar o item no SINAP. Achei! O primeiro que achou. Só tinha quatro ali na sequência. E também não fica naquela usura, né? De pegar o valor sempre mais baixo, achando que está fazendo bem. Não é o bem. Também não. Você tem que pegar o valor justo. Justo. O valor justo. Isso é o que se defende. O gerente custo, ela vai na busca do justo. A construtora precisa receber por aquela especificação e por aquele valor justo. Isso. E o órgão público, ele precisa receber um serviço de qualidade. De qualidade. Ele só vai ter essa qualidade se ele pagar por aquele serviço. Exatamente. Nem se deseja para mais nem para menos. Não tem essa... Vou pegar o menor para... Não, não existe, não. Aí ele tem que aplicar corretamente as técnicas de engenharia de custo. E aí vai para a engenharia, provavelmente dito. Isso aqui é engenharia de custo. Então, vamos aplicar as técnicas de orçamento e conhecer essas coisas aí para poder escolher adequadamente. Nem o menor, nem o maior. O que deve ser. Qual seria o outro ponto aí para a gente destacar, professor? Podemos citar a questão da formação do preço de referência, como a gente já falou, que muita gente pergunta. Outra dúvida muito comum. Eu posso usar o OSCE, para quem não conhece, é um outro banco muito conhecido de composições do Departamento de Habitação do Sergipe. Então, assim, o decreto de orçamento do 7.913, ele é muito claro. E as orientações, eu recomendo para vocês em uma material que vocês encontram na internet, é o roteiro de auditoria de obras públicas do TCU. Vocês conseguem encontrar esse PDF aí. E lá, ele fala que na formação desses preços há uma sequência, uma metodologia. Por exemplo, inicialmente, você tem que buscar esse serviço correspondente nas fontes oficiais. Quais são as fontes oficiais? O SINAP e o SIC. Em não havendo, um exemplo, dessa reunaria, em não havendo lá, nesta fonte, a reunaria que você quer, você, não havendo, viu, você parte para uma segunda consulta, que são as fontes subsidiárias. As fontes subsidiárias, inicialmente, outras públicas federais, estaduais, municipais, companheiros de habitação, de saneamento, que tem muitos bancos de composição. DR, tem uma série de DR também. Isso é Infra do Ceará, que é uma planta muito boa de composição de custo unitário. Essa é a Secretaria de Controle de Obras Públicas. E sem se descuidar também, o professor estava pensando aqui, na região, né? Porque você não pode pegar um custo qualquer, não. Vale essa consideração. Você está buscando o preço do ósseo Sergipe, onde os preços dos insumos são de Sergipe. Então, o custo do cimento que está naquelas condições... E o Sinap já contempla isso, né? Ele faz por região. Por região. E isso pode gerar grandes distorções. Um exemplo típico é o de Paralelo, né? Eu tenho um colega aqui do Prefeitura do Pariú, levantou. E amanhã a gente vai tratar bastante disso aqui. Existe grande diferença. O custo desse insumo na composição do Sinap chega de Paralelo a Pico a R$ 1.200,00 no metro público na composição para a referência de São Paulo. Quer dizer que lá em São Paulo R$ 1.200,00 é superfatoriamente? Não. Existem cursos de frete, de transporte, que levam aquele insumo a ser cascado naquela região. Então, não é utilizar. Você pode usar os coeficientes de produtividade daquela composição, inserindo os insumos da sua região, que o Sinap já fornece. porque isso não é bom. Pode já aderir as situações para mais e para menos. E nenhuma das justas é desejada. É, como a gente falou, que é o justo. Que é o justo. Que é o justo, né? Então, nenhum, nenhum outro. Qual seria mais um ponto aí, professor, para a gente destacar? Interessante. Outro ponto, que já vamos para o quarto índice de superfatoriamente aqui, são 26, não vai dar para a gente tratar tudo e bem rapidamente, é a questão de encargo social de mão de obra. Então, existem os encargos sociais orígenes, os encargos sociais mensalistas, né? Que, para fingir com a elaboração de orçamento, de obra pública, é, a grosso modo falando, esses orixas são os que a gente vamos utilizar, nós vamos utilizar dentro das composições custoditárias. E onde é um ponto que gera outro cenário que as pessoas não entendem? Você vai lá, na sua planilha de administração local, você vai botar um engenheiro lá. Aí, como é um erro que as pessoas encorriam bastante, pegava lá no Sinato, que o Sinato antigamente não tinha, tinha um engenheiro, você quer botar na planilha um engenheiro de obra mês. Vai ter obra, eu quero engenhar o obra que fica alisando essa obra por 10 meses. Está lá. Engenheiro, mês. Então, deve ser encargo mensalista. As pessoas iam lá no Sinato, pegavam o valor da hora do engenheiro, só que aquele valor de hora, por exemplo, R$68,00 a hora do engenheiro júnior. Quando a informação já é em hora no Sinato, ele está com o encargo horista. Então, é o encargo da ordem de 87% a mais do aluno de obra, enquanto o mensalista é 46%. Então, o que é que os colegas faziam? multiplicavam o valor desse 68% por 220% para chegar no valor de mês. Só que você cometeu um erro grosseiro. Nesse exemplo nosso aí, é dada a ordem de quase 15 mil mês, quando, na verdade, nos encargos mensalistas seriam apenas 11. Então, essa diferença é mais um caso de suportamento. Você utilizou numa remuneração com a família em cargo horista quando deveria ser mensalista. E aqui, novamente, não cabe a desculpa porque não sabia. Infelizmente, vocês estão vendo, né, gente, que engenharia não é brincadeira. São coisas simples, mas que se não forem atentadas, viram erros e esses erros podem ir para o lado jurídico. É, infelizmente, vai. E vai. E é o que a gente estava debatendo aqui anteriormente, né? Os auditores do Tribunal de Contas são extremamente preparados e atualizados nessa área. Mas é muito fácil de pegar, né? Porque matemática é fácil. Você faz uma continha lá, pega na hora, né? Pega na hora. Não tem... Então... Não cabe interpretação nesse caso. Não cabe interpretação. E aí está acontecendo no país aqui. Uma equipe de auditoria extremamente qualificada nos tribunais de contas, eles investem nisso. E na outra ponta, na fiscalização de obras públicas, um colega nosso, engenheiro fiscal de obra, que não viu na faculdade e que o prefeito não investe porque esses cursos não são tão baratos. E aí fica... Quando passa em concurso público, eu digo que é uma alegria e uma tristeza. É uma alegria de passar no concurso público, mas é uma tristeza porque você, no primeiro dia da obra, já está legalmente habilitado para saber de tudo isso. E tem a obrigação já de saber. Não existe mais a desculpa. E sem experiência, normalmente, bota os piores serviços para você, né? Chega o processo lá, aqui é só obra... Porque estava engalhado, que ninguém queria, a batata é quente. A batata é quente, cai nesse mundo, dá um desespero, muita gente desesperada, não sabe o que fazer. Você viu que nesse curso você acompanhou lá no nosso chat, lá do nosso grupo do WhatsApp do curso, as pessoas desesperadas, querendo... Pelo amor de Deus, veja se você consegue adiar, né? Porque nesse exato momento aqui houve um contexto particular, né? Que é bem no cenário... Esse dia que a gente está gravando aqui, pessoal, foi... Vocês vão ver esse episódio depois, foi aquela época que o país parou praticamente por conta dos combustíveis, né? Então foi o final de semana do meio do fogo. O pessoal veio, uma turma cheia de prefeitura de todo o estado, Para quem é da Paraíba conhece, veio de prefeitura de Princesa Isabel, pessoal de Souza, Itapororoca, porto de Cabedeiro, então tem gente de todo o campo aqui. Porque são informações preciosas, né? Que todos precisam para saber utilizar corretamente, né? Porque tem um... Para não errar. Um reflexo direto que pode ser muito prejudicial ao profissional, né? Porque é se envolver com questões de superfuturamento, né? Bom, professor, o papo está muito bom aqui, mas a gente vai ter que dar uma parada, né? Porque tem outros assuntos que talvez a gente trate nesse episódio ou não, a gente vai ver ainda, mas eu acho que está de bom tamanho, foram passadas informações bastante pertinentes e importantes. espero que a gente continue esse papo, né, professor? Que a gente consiga agregar mais algumas informações e você teria alguma... Eu vou aproveitar a oportunidade para convidar a todos, né? Assim, podem me seguir lá no meu Instagram que eu sempre divulgo as novas turmas lá, é arroba Romulo Polari, né? E espero vocês, quem puder vir presencialmente aqui nas próximas turmas e em breve ter uma turma em Salvador novamente, né? O pessoal não está cobrando, eu vou lá, Deus quiser. E aqui na Paraíba, no segundo semestre. No segundo semestre, nova turma. Deverá ter uma nova turma aqui do curso. No setembro de outubro a gente está com uma nova turma aqui e fica de olho aí que tem muita coisa para aprender aqui relacionada a essa área. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e professor, você já sabe, quando termina os episódios como é que a gente faz? Até as próximas. Até as próximas. psv. ps.p.s.p.s.p.s.p.s.p.s.p.s.p.m. A CIDADE NO BRASIL